Moxelo 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 Boa chamada Cala a pção desse tudo Yeah! Lurigo pai da casa Traz o saldo seu de merda Que a voz desse Falei que eu sou bomba Que que aquela seca Vai Betoer Conta Que que eu sou bomba Quero que a voz desse Há bravo de música A esses momentos Outros Yeah, Ike o amoecii qui nupera me mouvia Paruwa nubeshe shima, qui nupera me mouhulia Paruwa nubeshe shima, qui nupera me mouhulia Chei anime kite kaka, viva ohade Se animi kente kata, viva o adi Tauia, juma papa, tua menia Tauia, juma papa, tua menia Mila pena kibota, maite barata, viva kiswela Mila pena kibota, maite barata, viva kiswela Mila pena kibota, maite barata, viva kiswela Milaquetu mimeke, kiroka binale Navwana jipata naka, viva kanto de ali Et keta kamausewele, ni makeloro wadi Mila pena kibota, viva kibota, maite barata, viva kiswela Mila pena kibota, maite barata, viva kiswela É a pena que não dá mais de ver a caminha que se vê na É a pena que não dá mais de ver a caminha que se vê na Rikboi na casa! Clapsar de estúdio! Rikboi no toque! Maravilha! Rikboi no toque! Oh no! So cool, can I support the stage? Que la pena que no tamai te va, tamiba que suena Que la pena que no tamai te va, tamiba que suena Que la pena que no tamai te va, tamiba que suena Que la pena que no tamai te va, tamiba que suena Vamos mandar um piece, say dog, macarapón Yo mando peso, come back Tiga pra eles, estamos a ver Clap sound studio, fixa bem o nome Ando studio Pra que?